Ok, houve as personalidades a assistir aqui. O Poão à Natureza é um espetáculo. A luz do ar refletir na água, o turista ao povo. Duvas e personalidades aqui em Gratuba convém sempre, sempre a garantir o diferencial. Acompanhem-me então agora na quarta-feira, estarei na ION TV, que tive a estação online diretamente para o Japão e para a comunidade brasileira que nos assiste. Então um pouco disto lá para fora, para matarem saudades do Brasil. O Partido Português é um cartão postal. ION TV, Uvas e personalidades às 18h, aqui no Brasil e às 6h da manhã no Japão. Tchau, tchau.